Câmeras de segurança registraram o furto de uma bicicleta avaliada em 40 mil reais no sudoeste. 40 mil reais a bicicleta, gente. Segundo os moradores e comerciantes, casos como esse têm acontecido na região há pelo menos seis meses. Olha aí. Câmeras de segurança registraram o criminoso passando na frente da loja pelo menos duas vezes antes do furto. Menos de um minuto depois, outra câmera registrou o crime. O homem é ousado e não ligou para o fato de que estava sendo gravado. Subiu na bicicleta e foi embora, sem nem olhar para trás. Nós estamos no local do crime. A loja furtada fica aqui na quadra 101 do sudoeste, área nobre de Brasília. Esta foi a primeira vez que a loja especializada em vendas de bicicleta foi furtada. O caso foi na tarde da última sexta-feira. A bicicleta levada pelo criminoso vale cerca de 40 mil reais. O Pedro é proprietário da loja e conta com detalhes como tudo aconteceu. A gente estava com a bicicleta fazendo manutenção, a gente fez a revisão da bicicleta e o nosso mecânico guardou ela na frente da loja. E aí o rapaz apareceu do nada, o cara olhou para a loja para dentro e para trás. A gente não percebeu que ele estava com as intenções erradas. O cara voltou, o cara pulou na bicicleta e foi embora, correndo igual uma bala. O comércio já existe na região há 26 anos. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do Cruzeiro. A delegacia responsável pelo caso informou a vítima que o suspeito já foi identificado. Se trata de um homem de 44 anos que já esteve envolvido em outros furtos de bicicleta na região do Sudoeste. É toda semana, todo dia um furto no comércio. Mas é uma coisa que é difícil você prevenir, cara, porque você tem que estar de porta aberta. Então nessa situação é o seguinte, a polícia sempre corre atrás. Eu confio muito na Polícia Civil do Distrito Federal. Sempre, cara, que a gente precisou deles, eles foram a soliços, eles foram atentos. Eu tenho certeza, cara, que essa vez a gente vai conseguir recuperar essa bicicleta. Essas imagens foram gravadas meses antes, na frente de uma academia de alto padrão, também localizado no Sudoeste. Em menos de 10 segundos, o bandido consegue cortar o cadeado e foge com a bicicleta. O criminoso aparece usando exatamente o mesmo tênis do homem, que furtou a loja do Pedro. A polícia suspeita de que se trata do mesmo criminoso. A gente levantou a ficha dele, cara, a gente tem filmagem dele roubando bicicleta aqui há mais de seis meses. Não é roubar só uma bicicleta, é roubar um sonho, é roubar uma conquista, uma realidade, fruto de um trabalho, entendeu? Duro, difícil. Então o que que acontece? Ele vem com uma situação, cara, muito rápida, menos de 10, 15 segundos, ele leva seu patrimônio. E assim, ele já é identificado, já é uma pessoa, cara, que está em prisão domiciliar, mas não se encontra em prisão. E o que eu acho é o seguinte, a justiça tem que olhar isso com os olhos melhor. A Secretaria de Segurança Pública não possui recorte estatístico de casos de furtos de bicicleta na região administrativa do Sudoeste. Mas, de acordo com a Secretaria, entre janeiro e dezembro de 2023, foram registradas mil oitocentas e trinta e sete ocorrências de furtos de bicicleta no Distrito Federal. No ano anterior, foram dois mil e dois casos. O número representa uma redução de mais de oito por cento nos furtos no DF. Coloca a bicicleta sempre ou vigiada ou com uma corrente bem forte, que o criminoso não arrebente facilmente. Tem correntes hoje no mercado que são muito frágeis, o criminoso com um alicate ele consegue quebrar. Então essas são as principais dicas de segurança. Em relação a esse caso, foi passado para as viaturas, até o momento não foi localizado. Se alguém tiver alguma informação, por favor, ligar no 190 ou no 197. Gente, aí fala para o ladrão assim, ó, prisão domiciliar, vai para casa, fio. Aí o fio faz o quê? Rouba ou volta para casa? Rouba ou volta para casa? Gente, quarenta mil reais é o preço de um carro. Não é qualquer bicicleta, não. Você montar uma bicicleta dessa, para quem pedala, você junta dinheiro um tempo para ter coragem de dar numa bicicleta, para você ter alta performance, você trabalhar com qualidade. Você imagina o cara que está ali fazendo manutenção se a bicicleta é de um cliente e ele ainda tem esse prejuízo. Não é brinquedo, não. O 197, gente, tem que avisar a polícia. Um cara bem vestido, bem apessoado, já está acostumado, está fazendo errado há muito tempo e está achando que vale a pena porque foi mandado para casa pela polícia, mas agora na próxima que ele cair, tem que ficar um tempo lá para entender que não se rouba a bicicleta dos outros.